Olá, voltamos a falar aqui sobre a campanha do Agasalho 2017 da parceria Assessoria Contábil. Pois então, você aí já participou? Que bom! A campanha é um sucesso e graças a você. Neste ano, estamos superando todas as expectativas. E a campanha está sendo finalizada, mas ainda receberemos sim a sua doação. Roupas e agasalhos, bem como sapatos, cobertores e demais artigos que possam amenizar o sofrimento de quem tanto precisa. As doações podem ser entregues na nossa sede, na rua Júlio Moura, 104 Centro de Florianópolis, aquela rua paralela com a Avenida Mauro Ramos. Contamos com a sua colaboração, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri